Tu me das a paz que é sete Todo entendimento humano E quando eu planejo me mostres Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Do teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não me importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando eu planejo me mostres que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim E escolheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Do teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não confiei do tamanho a bondade que está sobre mim E desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, proveito é agradável para mim Para mim Para mim Quero com respeito, mas ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Nada vai ocupar teu lugar em mim Ninguém pode ocupar meu lugar em ti Nada vai ocupar teu lugar em mim Ninguém pode ocupar meu lugar em ti Nada vai ocupar teu lugar em ti Nada vai ocupar teu lugar em mim Nada vai ocupar teu lugar em mim Ninguém pode ocupar meu lugar em ti Nada vai ocupar teu lugar em mim Desconheço outro amor assim Que amor é esse? Que é assim calculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te mais Ouvir teus segredos Não me importa Talvez eu me ouço inteiro Nos teus braços existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Ouvir teus segredos Ouvir teus segredos